. 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 São rossos! Sentida, é terminado! Campeões do mundo! Campeões do mundo! Campeões do mundo! Campeões do mundo! Itália ganhou a final, batendo a Alemanha. Uma das minhas joias mais grandes de quando eu fui presidente da República. Você não pode ganhar contra um time que é mais forte. Mas você tem que ter paixão, você tem que ter amor. São 11 amigos que jogam contra 11 amigos. Essa foi a base da nossa vida.